Boa tarde pessoal, aqui é o Dicpa com mais um vídeo, quero mostrar para vocês uma customização que eu fiz no Mamora, tá? Isso aqui é a versão companion, né? Carbono, tá? Aquela básica, inox, eu fiz algumas modificações, vamos lá. Olhando assim, os senhores já conseguem perceber alguma coisa? Talvez. Primeira delas, um furinho para o fiel, tá? Como ela é uma faca ridentengue, naturalmente a espiga dela não vem até o final, nem embaixo, nem em cima. Então aqui o furo é puramente no plástico, tá? E a outra que na minha opinião é a mais importante, é um choio. Aí os senhores pensam, por que diabos você fez um choio no Mamora? Manutenção pessoal. Eu fui dar uma pulida nela, eu comecei a machucar o cabo. Então eu pensei, uma excelente forma de fazer a manutenção de forma devida nessa lâmina, é separando o fio, tá? Então eu fiz um choio. É uma ideia, tá? Não sei se vai se comportar bem, vamos ver no mato. Eu imagino que eu não terei problemas com isso. Depois eu vou dar uma quinada aqui para poder riscar a pederneira também. Mas eu imagino que eu só vou me beneficiar disso daqui, tá? Duas razões. Eu vou afiar ela até o final, o cabo se mantém intacto e eu tenho um divisor também, né? Se quiser enfiar uma pederneira é aquela risca. Não é a intenção, mas ela faz. Tem pederneiras menores, não aquela de 8 milímetros, né? Tem aquela de 5, se eu não me engano, 5,5. Ela cabe perfeitamente para uma risca aqui, tá? Mas é só uma ideia. Não estou sugerindo, eu não quero que vocês façam isso. Eu não recomendo. Mas cada um é dono de sua faca, pode fazer. Então, a ideia é facilitar a manutenção, polimento e até um pouco do uso. Porque ela não vem até o final, né? Mas é isso aí. Vídeo rápido, pessoal, de uma pequena customização que eu fiz na minha Moura. Gostaram ou não gostaram? Por favor, deixem nos comentários. E pelo nível de parte, nós senhores podem ver que o negócio é extremamente usado, né? É uma faca bem surrada. Valeu povo, até mais.